Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para o notícias de hoje Olha só galera, lembrando que hoje começa oficialmente o mês da E3 nos games Teremos o evento do State of Play da Sony, que vai fazer parte do Summer Game Fest, que é meio que o substituto da E3 E estaremos ao vivo, começando às 18 horas, né, no Flow Games, o link está aqui embaixo na descrição Vocês podem ir lá, eu vou cobrir o evento inteiro, faremos o react do evento, comentaremos, falaremos sobre antes, sobre depois Vai ser muito legal, se inscreve lá no Flow Games, o link está aqui embaixo e 18 horas a gente começa, tá? Bom, por falar em E3, State of Play e tal, temos aí o primeiro jogo confirmado, porque a Sony não falou muita coisa Mas foi confirmado que terá, né, o novo Horizon Call of the Mountain, que é o jogo de realidade virtual para o Playstation VR 2 Estará presente no evento, a gente espera muito que tenha algo, a gente já sabe, já sabe não, assim, a Sony já falou Que não vai ter jogo Force Party, que não seja de Playstation VR 2, certo? Mas nós podemos esperar que tenha algum anúncio grande de 3rd parties, né? Capcom, Toxtaking, Sabi, qualquer uma, né? Mas vai ter aí o novo Horizon, tá certo? Em realidade virtual E galera, foi confirmado também o rumor que eu falei há uns dias atrás, foi confirmado exatamente como era Então realmente vazou, que os jogos da Playstation Plus de junho serão God of War, tá? De 2018, e aí a prévia, né? God of Ragnarok lança esse ano, se você não jogou God of War, essa é a sua oportunidade Se você assina a Playstation Plus, você pode pegar sem nenhum custo adicional O Naruto, Tuboruto, Shinobi Striker, quem gosta do Naruto é um jogo bem legal E Nickelodeon All-Star Brawl, jogo da porradaria com o Bob Esponja e tal, que é divertido também Então, podem ir lá no seu Playstation Plus e pegar sem ter que pagar mais nada, né? Jogo de graça também nós temos o Tell Me Why, está de graça agora no Xbox e no PC Esse está de graça mesmo, né? Não está... Não precisa ter Xbox Live Gold nem nada disso Está aqui, assim como aconteceu em 2021, a Dontnod, que foi renomeada oficialmente para Dontnod essa semana Só que só mudou a grafia Resolveu celebrar o mês do orgulho LGBTQIA+, desse ano, oferecendo o Tell Me Why gratuitamente Você pode entrar aí, tanto no PC quanto no Xbox, e baixar de graça, tá? Na loja do Xbox ou na própria Steam É um jogo aí... É um jogo aqueles jogos de decisões, de escolhas e tal Então, se você quiser jogar... É muito legal atualmente, né, galera? Tem um monte de jogo de graça, um monte de jogo de graça Na época não tinha jogo de graça não, mano Na minha época, né? E olha só, hein? Portugal se junta à iniciativa para regular caixas de loot Pois é, olha aqui, ó Novo relatório do Conselho do Consumidor Norueguês chamado Como a Indústria dos Videogames Explora os Consumidores com as Caixas de Loot Recebeu apoio de 18 países na Europa Que pede medidas para terminar o design enganador Proteções para as menores e transparência nas transações O relatório é apoiado agora por entidades de apoio ao consumidor em diversos países Pede o fim da exploração ao consumidor através de mecanismos de considerar predatórios E incentivam o vício, tá? As organizações de apoio aos direitos do consumidor na Áustria, Bulgária, República Tcheca, Dinamarca, França, Alemanha Grécia, Islândia, Itália, Holanda, Polônia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e Portugal Iniciaram sua campanha de apoio perante a entidade competente na União Europeia, tá? É, no documento de 59 páginas usa o FIFA 12 e o Raid Shadow Legends como exemplo das formas usadas pelas companhias No uso de truques para incentivar os consumidores e gastar o máximo de dinheiro e tempo possível Para a troca de desfrutarem de probabilidades minúsculas, tá? Bom, vamos lá, isso aí é um negócio muito complexo, né? Eu já falei muito sobre Caixa de Loot aqui Eu acho Caixa de Loot um bagulho ensinamente predatório Eu acho que tudo sobre isso deveria mudar Muitas coisas deveriam mudar em relação a isso Ser proibida por uma lei Não acho que é o caminho Tá? Eu não acho que o governo deveria se meter a esse ponto dentro de videogame Mas as empresas abusam E elas estão sobre leis de países Que tem leis para coisas similares em outras categorias Só que videogame parece que vale tudo Eu ainda acho que Caixas de Loot, tá? Podem ser uma mecânica divertida quando bem feitas Desde que não sejam pagas Você pagar para comprar Caixa de Loot realmente é... É isso, é um caça-níquel É prática predatória, enganação, é tudo isso Agora em jogos que você não paga Você só pode conseguir com dinheiro em game Que não tem como adquirir pagando dinheiro Eu acho que é uma mecânica legal Eu realmente acho que é divertido, vou dar um exemplo É, Planta vs. Zumbi, 1 Não, mentira É, 1 é o melhor exemplo O Garden of Fair, 1, né? Ah... Era Caixa de Loot, era pacotinho de figurinha Mas era maneiríssimo o pacotinho de figurinha As coisas que viam lá dentro eram legais Você jogando naturalmente você conseguia desbloquear os pacotes de figurinha e liberando as coisas Era uma loot box, só que não dava pra... no início, né? Não dava pra comprar com dinheiro real, né? E você ia jogando, ganhava uma quantidade de moeda suficiente Conseguia comprar os pacotinhos Era legal você ter a expectativa de abrir e vir E não tinha tanto lixo, entende? As coisas que vinham no pacotinho Você tá ligado? Que eles enfiam as possibilidades de ter um monte de lixo Coisa que você vai jogar fora Não serve pra porra nenhuma nesses pacotes Pra diminuir a chance de vir coisa boa No planta ver zumbi, lá atrás Foi feita de maneira legal, correta e divertida Não é o caso hoje, da grande maioria de jogos que tem loot box Né? Não é o caso Então Eu acho que é iminente A gente ter intervenção estatal disso agora na Europa E olha só, hein? Humores que a Nvidia iria lançar Uma nova placa de vídeo Seria a RTX 4090 a partir de agosto Olha aqui, ó Aí é uma parada Assim, eu não entendo muito Tá na tela aí do nosso site Tá na tela É... Eu não entendo muito disso Mas deve ser um negócio insano Eu tenho a 3080? Acho que a 3080 aqui é insana já O negócio aqui, né? Não tem Nem as placas antigas tem Tá tudo em falta O bagulho de microchip O subcondutor Tá uma merda de arrumagem O cara vai lançar uma nova Vai ser um caos isso aí Mas, obviamente, vai ser uma placa de vídeo insana Pra mais notícias como essa, galera Não esqueça de visitar nosso site Flowgames.gg Todas as notícias que eu falo aqui Sempre vão estar na descrição E lá no site Vocês podem lá dar uma olhada E ver o que vocês acham E ver mais notícias também Bom, galera, finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!